Música Deus quer colocar dentro do seu coração sonhos. Quando a gente sonha com algo bom da parte de Deus para nós, nós então encontramos em Deus a força necessária para colocar aquilo em prática. É bem verdade, e eu sei que você pode estar imaginando o seguinte, como é que eu sei que o sonho que eu tenho vem da parte de Deus. Tudo que for justo, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, Paulo diz que se há alguma virtude nisto, pensai. Quando você projeta sonhos, por exemplo, de se tornar um bom advogado, ou ser um excelente juiz, um médico por excelência, um professor, um trabalhador, que vai fazer do seu trabalho algo que vai ajudar pessoas e vai glorificar a Deus, isso vem da parte de Deus. Cada um tem dimensão de sonho, uns maiores, outros medianos, outros menores. O importante é que você tem dentro de você potencial sempre para mais do que você imagina. Olha, se você projetar 100, Deus diz assim, é possível você ir a 200. Se você projetar 200, Deus fala assim, você tem capacidade de ir a 400. Se você projetar 400, Deus fala assim, eu te dou força e condição para você ir a 800. Se você colocar 800, Deus fala assim, 1.600. O que eu quero dizer para você não é uma questão de matemática. O que eu quero que você traga para a sua mente é o seguinte, se Deus colocou algo no seu coração, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você imagina ou pensa. Agora, lembrando-se sempre, você precisa e há necessidade de sempre colocar isso para ser uma ferramenta, algo que você vai ajudar pessoas que vai glorificar a Deus. Não importa o tipo de trabalho que você vai fazer, todos nós temos uma medida de fé dada por Deus. E quando você está comigo nessa rotina de oração, recebendo palavras de Deus, a sua medida de fé vai crescendo. À medida que você vai conquistando e avançando, você vê que pode ir um pouco mais. Deixa eu dar uma ilustração para você. Quando eu iniciei meu ministério pastoral, eu sonhava com um ministério pujante, abençoando pessoas, famílias sendo transformadas, mas eu jamais imaginei que eu falaria praticamente todos os domingos e todas as semanas para um público de 3 mil, 4 mil pessoas. Se for juntar as pessoas que nós reunimos na quarta-feira, na quinta-feira, na terça, no sábado, no domingo pela manhã, são muitos, é muito mais. Se formos então para os canais de comunicação do YouTube e Instagram, aí é exponencial. Eu jamais imaginei, lá quando eu iniciei minha vida ministerial, quando eu me casei, que eu viveria o que estou vivendo hoje. Por isso que eu disse, se você pensa 100, Deus pode te dar 200. Se você pensa 200, Deus te dá 400. Agora imagina, hoje eu estou com 60 anos, com 38 para 39 anos de ministério pastoral, os meus sonhos se tornam maiores. Porque eu já vi que é possível. Quando eu olho para trás, eu digo assim, puxa, eu podia ter imaginado mais, eu podia ter lutado mais, eu podia ter buscado mais. Mas eu não tinha fé que eu tenho hoje. Hoje então eu estou te estimulando aqui. Você é jovem. Então projete grandes coisas. Sonhe grandes coisas. Ainda que você não consiga atingi-los, mas você vai chegar até um patamar que você vai dizer assim, uau, eu consegui, eu fui mais do que outros. Eu sempre digo assim, mire as estrelas. Se você acertar a luz do poste, já é alguma coisa. Por isso que Deus sempre que chama seus filhos, Ele amplia a sua visão. Quando Deus chamou Abraão, Abraão estava dentro de uma tenda escura. Deus disse, sai daí e vem aqui para fora, para olhar mais. Porque Deus sabia que se Abraão ficasse dentro da tenda, olhando apenas os buraquinhos da tenda, Ele ia ver um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez furos. E dez focos de luz dentro da tenda escura dele. Quando Deus falou assim, sai daí e vem aqui para fora, e mostrou todo o céu para Abraão, então diz, quantas estrelas? Ele começou, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, será que eu já contei aquele ali? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, ah não, não contei aquela ainda. Mil, mil e cem, mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos, não, não contei aquela ainda. Aí Deus falou assim, você não consegue, né? É impossível. Pois é, assim é o meu poder sobre você. Eu te darei uma descendência inumerável, incontável. Eu espero que esta palavra, e eu tenho convicção que ela está enchendo o seu coração de fé e de esperança. Então projete um casamento feliz, projete um casamento abençoado, projete filhos, filhos saudáveis, filhos poderosos na terra. Projete a sua empresa, o seu local de trabalho, e foque nisso. Eu vou lhe dizer, Deus dá uma medida de fé pra você. E eu estou aqui dizendo, amplie teus sonhos, amplie tua visão. Quando Deus deu sonhos ao José do Egito, Deus o capacitou pra ele se tornar o segundo maior homem de toda a terra naqueles tempos. Que era no Egito. Somente acima dele estava faraó. Sabe o que é isso? Porque Deus usou José, mas Deus colocou sonhos no coração. Deus deu sonhos a Abraão. Deus deu vitória. Ao coração de Moisés, Deus falou. E Moisés se tornou o grande libertador do povo de Israel, lá do Egito. Ei, é assim que Deus faz. Deus levanta homens e mulheres que acreditam no poder de Deus para fazer coisas maiores. Hoje, Deus está fazendo você ouvir esta mensagem para ampliar o seu foco de visão, para ampliar os seus sonhos. Então, se Deus está te chamando para algo maior, acredite, confie. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Aliás, Jesus foi mais além quando ele diz assim, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que isso já aconteceu, isso vai acontecer. Já imaginou o que é isso? Eu sempre me lembro da história de uma mulher que leu este texto, e na frente da casa dela tinha um monte que impedia o vento de passar. Era um monte feio, esquisito. Quando chovia, a água descia, a enxurrada vinha para dentro da casa dela, e ela se encheu de fé e falou assim, eu quero ver se isso que o pastor falou é verdade mesmo. Ela abriu a janela da casa dela, estendeu a mão para o monte, e falou assim, monte, eu declaro que você vai sair daí e não vai mais me trazer problemas aqui diante da minha casa. Saia daí e vá para outro lugar. E ela acreditou nisso, ela disse, eu vou confiar. Fez o coração com fé. Passava isso, alguns meses, ela ainda confiante, dizendo, eu creio que este monte vai sair daqui. Ela viu um dia pela manhã, barulho de máquinas, tratores e pessoas trabalhando, e eram engenheiros com pranchetas na mão, de chapéu na cabeça, com trenas, medindo e tudo mais. E ela perguntou, o que está acontecendo aqui? Eu falei assim, a senhora não está sabendo? Aqui vai passar uma avenida aqui na frente, e aqui no lugar deste monte vai ser uma praça pública, aqui na frente, e o imóvel da senhora vai valorizar muito. Ela olhou para cima e disse, glória a Deus, glória a Deus. E os homens engenheiros ficaram todos assustados, olhando, sem entender, e falaram, é maluca. Não, não sou maluca, não. Eu pedi a Deus que este monte saísse daqui. Ela perguntou, o que vocês vão fazer com esta terra? Ah, eles disseram, esta terra vai para um outro local, e vamos colocar toda esta terra lá, porque lá nós estamos precisando de um terreno mais alto, para plantar árvores, para ficar um bosque muito bonito lá na frente. Deus pode fazer isso e faz. Eu acredito nisso. Eu ultimamente tenho filmado algumas coisas que eu peço a Deus e deixo guardado, sabe? Eu jogo para a nuvem, literalmente, lá no OneDrive, né? Ou então em outros mecanismos aí que nós temos para armazenar as coisas, e depois, passado algum tempo, eu vou lá e busco aquilo, e foi assim, uau! Aquilo que eu pedi se tornou realidade. E com o tempo, você vai aprendendo a confiar tanto em Deus. E é isso que eu quero que você tenha hoje. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Para que aqueles montes de problemas que estão te cercando, não deixem de existir. Olha com fé, com fé, com fé. Gente, foi assim que Deus fez com a Davi. Deus plantou dentro de Davi o sonho de ser rei de Israel. Era improvável. Davi era um improvável para os seus pais, para a sociedade, e até para o inimigo. Improvável que esse cara venha lutar contra mim. Mas Davi, o improvável se tornou provável, porque ele acreditou no que Deus havia dito a ele. E seguiu o frente. Eu falo, declaro o decreto profetício. Você pode ser o improvável, mas Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te colocar entre os grandes. Esta semana, eu, conversando com o querido irmão, ele está estudando e trabalhando, e está fazendo agora uma graduação, mais uma graduação. E eu falei assim, olha, eu tenho um presente para te dar. Uma camisa. Que eu havia ganho, e ela não me serviu muito bem. Eu disse, eu vou dar-te o presente. Falei, tenho uma camisa para te dar de presente. E ele olhou para mim e disse, pastor, o senhor acredita que esta semana, eu e minha esposa estávamos conversando? E eu disse que precisava ir comprar uma camisa, porque eu fui convidado para participar de uma reunião dos grandes na minha área. Um jantar, na verdade. E eu precisava de uma camisa. E eu ia comprar uma camisa. E agora o senhor veio e fala da camisa, pastor, o senhor um dia profetizou aqui na igreja que pessoas do auditório estariam participando dos grandes da sua área, sabe? Dos pessoas. E eu não imaginei que aquele dia aquela palavra era para mim, mas eu recebi no meu coração. E hoje, para confirmar, não apenas eu vou ter esse jantar entre os grandes, como eu ganhei uma camisa também do senhor para estar nesse jantar entre os grandes. e fala, sabe? Deus fez com que isso acontecesse, não para ele, mas para mim, para dizer, está vendo? O que você profetizou está acontecendo. A pessoa que aceitou está vivendo. Então, enche o teu coração de sonhos. Que esta palavra fique no teu coração hoje, bem gravada, firme. Deus pode realizar os seus sonhos. Deus vai. Se você pedir 100, Ele te dá 200. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas é segundo o poder dEle que atua em nós. Qual é o poder que atua em você? Da dúvida? Da incerteza? Do medo? Do fracasso? Do pensamento pequeno? Limitado? Então vai ser assim. Mas se o poder que atua em você é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então você é um vencedor. Você é uma pessoa que vai à morte. Que esta palavra no seu coração gere fé, sabe? Para que você se levante, ore. Mas ore sempre. Não tenha Deus como um gênio da lâmpada. Que você vai e diz para ele tudo o que você quer. Não, não. Ore para Deus e diga como Jesus. Pai, eu sei que tu podes todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que o Senhor faz e pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu estou pedindo ou pensando. Ore dizendo, Deus, eu quero que a tua vontade estabeleça a minha. e não a minha vontade, mas que os planos do Senhor sejam perfeitos. Se você pedir coisas para Deus, que glorifique a Deus e que abençoe pessoas, pode ter certeza que isso já está dentro dos princípios de Deus. Glorificar a Deus e abençoar pessoas. Eu quero pedir que você escreva aqui embaixo, se você está entendendo o que eu estou falando para você, se esta palavra está gerando fé no seu coração, que ela possa gerar a sua capacidade de escrever também. Escreva assim, eu, vírgula. Coloque seu nome, vírgula, diga sim. Terei os meus sonhos ampliados por Deus. Terei os meus sonhos ampliados por Deus. Já escreveu? Escreva assim, Deus vai iluminar sua mente, Deus vai iluminar o seu coração. Lembre-se sempre, sonhe os sonhos de Deus. Sonhe os sonhos de Deus. Que todos os sonhos sejam para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Assim, você se tornará poderoso na terra, próspero, rico, abençoado, um bom médico, um excelente juiz, um bom advogado, um bom trabalhador, um pedreiro, um carpinteiro, uma faxineira, uma mulher que lava a louça, mas aonde você estiver, você será maior do que você faz. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus está me mandando dizer para você, pede-me e eu te darei as nações por ele. Deus pode fazer com que seus sonhos se tornem a realidade. Quero fazer uma oração por você e depois que eu orar, eu quero continuar conversando um pouquinho mais com você. Mas também quero pedir algo para você. Compartilhe esta mensagem. Mande para outras pessoas. Abençoe vidas. Seja um agente multiplicador dos sonhos de Deus para a vida das pessoas. Se nós colocarmos Deus em tudo o que nós fizermos, tudo o que nós fizermos se tornará infinitamente maior do que nós imaginamos que poderíamos fazer. Aqui Deus na equação e ela vai em frente. É o que Jesus falou sobre colocar a fé em tudo o que fazemos. E a fé, ela é como um fermento que a mulher escondeu no meio da massa e levou toda a massa. A fé é como um grãozinho de mostarda que você planta e as cresces se tornam uma planta enorme onde as aves do céu vêm se alinhar nesta árvore. É assim que deve ser sua vida. Então eu quero orar por você agora para que Deus amplie os seus sonhos e te dê fé para ver este sonho se tornando realidade. Feche os olhos, estenda sua mão e ore comigo. Pai, que em nome de Jesus esta mensagem encontre lugar no coração do Filho e da Filha do Senhor. Que Ele se levante para lutar as lutas de Deus, os projetos de Deus, para transformar este mundo num lugar onde o teu nome seja glorificado. Mesmo que estejamos no meio de um lodo de podridão, que sejamos como o lírio que nasce, como a flor de lótus, que não se mistura com o lodo. Pelo contrário, ela está sempre limpa. Que assim sejam os teus filhos e filhas. Quer estejam no âmbito da política, quer estejam no âmbito do comércio, quer estejam no âmbito da indústria, quer estejam no âmbito do ensino, ó Deus, da medicina, da ciência, da tecnologia, aonde o teu filho estiver. Usa-o com poder, como o Senhor usou o José lá no Egito, como o Senhor usou o Daniel na Babilônia, como o Senhor usou o Moisés para tirar o povo do Egito. assim usa teus filhos e filhas e amplia os sonhos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. 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 Eu disse que após a oração eu queria falar mais um pouquinho com você. E o que eu quero dizer para você é que nada é impossível para Deus. O inimigo talvez esteja dizendo para você, é muito bonito, mas terminou. E agora? Agora, levante-se, comece a sonhar, comece a desenhar, comece a escrever, comece a procurar um novo local que você vai ampliar os teus projetos, comece a mandar os seus currículos, comece a fazer o que você não estava fazendo e experimente a presença de Deus sempre do seu lado. Você está ungido para um novo tempo na sua vida. Porque quando você tem sonhos, Deus faz com que estes sonhos se tornem realidade. Que Deus abençoe o seu coração de forma especial, pois você é um chamado, amado e guardado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.